salve rapaziada comunidade biana como é que vocês estão aqui tá falando é o zika então rapaziada estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez trazendo um vídeo de uma hunt de rp solo é dessa série que a gente está criando aqui no canal né várias randes para rp tanto level 150 até o level 200 então se você está gostando desse tipo de conteúdo já dá aquela palitada no like já daquele chevo maçã na inscrição aqui no canal do youtube e se você quiser também temos a opção de você ir lá para o canal da twitch lá a gente está fazendo várias lives ao vivo então é isso rapaziada vamos vamos começar o vídeo aqui eu vou começar explicando para vocês enquanto eu mostro o caminho da hunt é qual é a forma que eu caço aqui né nessa hunt eu vou usar o set full proteção de físico e os garlics necklace né eles podem ver na bp tá até ali o set prontinho para a banuta menos quatro né que é o set de físico prismatic 7 é um set bem barato então acho que qualquer pessoa aí acima do level 290 consegue ter esse set né é uma hunt que vai trazer bastante task point para a gente vocês podem ver aqui no meu quest log olha olha como é que tá meu quest log ela eu tenho 100 pontos eu já fiz cinco boss points aqui nessa hunt é uma hunt muito boa eu indico ela acima do level 290 é vai trazer bastante profite principalmente porque aqui dropa o medusa hair né que é do imbu de ml então ele é um pouco mais valorizado no market fiquem espertos com isso não vendam npc e é isso rapaziada aqui na hunt a gente vai descer para o último andar de banuta pra vocês chegarem aqui onde eu tô agora vocês precisam ter feito a quest da empe city completa vocês precisam ter feito a children of the revolution completa ea a missão 4 da watch aberta eu vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês conseguirem fazer e estão chegando aqui na hunt rapaziada eu vou falar pra vocês eu divido essa hunt em duas formas de caçar no hardcore e na forma mais safe eu vou apresentar primeiro pra vocês a forma mais safe eu vou acelerar o vídeo na forma safe e nas partes da forma hardcore eu ouvir comentar com vocês pra começar a hunt aqui puxa seu set coloca um um blue plasma aqui olha que set básico que eu uso bate uma bullseye potion e vamos começar quando eu terminar a primeira volta eu volto com vocês para explicar a forma que eu upo aqui no hardcore vamos lá rapaziada vamos lá Não é isso mesmo, não é isso mesmo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa é a forma mais safe de caçar aqui. Eu vou aproveitar aqui. Antes de mostrar para vocês a volta na forma hardcore. Eu esqueci de falar sobre o set. Vocês podem usar o Bonifiddle aqui. Se caso vocês tenham ele disponível para poder usar. Durante a volta ali eu lembrei dele. Já equipei o item. Vai ficar mais safe ainda de caçar aqui. E pelo vídeo vocês conseguiram ver. Como é fácil caçar aqui na Banuta-4. É bem safe mesmo. Vocês vão fazer vários pontos de bestiário. Já deixo claro aqui. O bestiário da Medusa demora um pouco. Mas são vários bestiários. Foi igual eu falei para vocês no vídeo da Medusa Tower. Lá é muito bom. Porque você já adianta esse bestiário. Na hora que você chegar aqui. É muito fácil você terminar o bestiário delas. E sobre as runas que a gente pode colocar aqui nessa hunt. O dano fica bem forte na Medusa. Pelo Life Drain dela. O dano fica focado basicamente na Medusa. Então dependendo do level. Nesse level meu não tem necessidade nem de eu gastar runa para caçar aqui. Para ser bem sincero. Mas dependendo do level eu aconselharia uma Dodge na Medusa. Que vai ajudar bastante a dar uma tancada mais nos bichos. E vocês podem pegar as elementais para o restante das runas. Seja Zap, Flame, Wond. Todas essas runas podem ser usadas aqui. Para a volta que a gente vai fazer Hardcore. Level 290, 280. Que foi o level que eu coloquei esse Royal Paladin. Eu indico fazer Hardcore só com Summon. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses bichos dessa sala. A gente vai unir eles com o Norte. Eu não venho nem batendo. Eu deixo eles vim. Se já quiser vir batendo aqui. Para dar uma adiantada. Para matar mais rápido assim que fechar a box aqui em cima. Vocês vão ver que vai ficar bastante bicho. Então por isso que eu falo. Por que eu indico Consumo? Porque ele vai matar mais rápido. E a chance de você se assar é mais baixa. Então quando eu estava no level 180, 280, quer dizer. Eu coloquei esse RP aqui. Caçando dessa forma. Eu caçava dessa forma só os 15 minutos de Summon. Que vai aumentar minha XP durante esses 15 minutos. É bem Stonks. E nos outros 15 minutos eu caçava da forma safe. Entendeu? Aqui. Uma das coisas mais chatas dessa Hunt. Os bichos ficam correndo. Vocês estão vendo aí que os bichos correm. Isso é bem chato. Incomoda bastante. Mas é tranquilo correr atrás deles. Na maioria das vezes de Summon. Eles não conseguem correr. Dá para você matar antes deles conseguirem correr. Mas é tranquilo rapaziada. É que é importante para fazer esses bestiários. Já nesse level 280, 290 por aí. Que são vários pontos de bestiário. E que futuramente essa Hunt já não vai ser tão mais boa. E aqui para finalizar a volta Hardcore. A gente vai juntar essa sala com a sala de baixo. É aqui que você tem que se preocupar. Você tem que ter medo. Porque aqui tem bastante bicho. Você já pode parar aqui. Nesse jeito da volta Hardcore. E se seu Summon estiver próximo de morrer. Finaliza a box. E espera ele se curar. Não tem segredo rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a forma com que eu caço Banuta. Acima do level 290. É a forma que deu muito certo para mim. Tanto que olha o level que eu já estou hoje. Não foi só aqui que eu upei. Mas me ajudou bastante a dar uma ruxada. Então é isso. Deixa o like no vídeo rapaziada. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.